Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou. Eu vou construir as paredes desse lado de cá, construir, e material é suficiente, deixa eu pegar ali o material. Deixa eu ver se eu tenho espaço, né? Tenho. Vou pegar aqui o material. Aproveitar e já coloco mais 80 para fazer aí, né? 80 não, fazer 20, né? Porque... Deixa eu ver, isso aqui, né? Isso aqui. Vou colocar uma portinha aqui, não esquecer da portinha. Colocar desse lado de cá as paredes. E agora evoluir as paredes da casa, vamos ver quantos que a gente consegue evoluir. Uma... Duas... Três... Mais que gasto carvalho. Três... Quatro... Falta um... E no caso aqui faltam três paredes. Três? Deixa eu ver aqui. levar... Opa! Será que agora dá para a gente finalizar as paredes? Vamos ver. Uma... Duas... Três... Conseguimos finalizar as tarefas e completamos o capítulo... Completamos o capítulo 14. Uma demora enorme, mas conseguimos completar. Olha, eu vou ganhar uma granada. Granada, que está escrito aqui, né? Tudo bem. Mas eu ganho uma granada na próxima e... Com sétima bancada de trabalho de armadura. Processo para obter vestimento para bala. É... Agora estão umas missõezinhas bem difíceis, vamos pôr assim, nesse capítulo 15. Aqui é capítulo 14. Eu falei 24, eu acho. Falei errado. Desculpem. Eu acho que já dá para a gente pegar aqui... Essas pedras. Eu vou precisar farmar... Quartos, pelo que eu estou vendo ali. Quartos é na área difícil. Pelo menos a gente conseguiu... É... Fechar as paredes aqui e finalizar as missões. Eu queria finalizar as missões em vídeo. E acaba sendo interessante eu finalizá-las... É... E trazer para vocês em vídeo... Galera, eu estou começando a me preparar... Para... Para ir na fábrica e ir no bunker. Então eu estou começando a me preparar... Então eu estou começando a juntar muitos itens... Muitos itens mesmo. Acho que... Essa pedra aqui eu não estou precisando mais dela não, pelo que eu estou vendo. Deixa eu fazer aqui... Armazenar todos os itens similares. Olha que legal! Armazenar todos os itens similares. Então, assim, todos os itens que tiver aqui... Ele é armazenado. Legal mesmo. Aqui não tem itens, né? Similares. Deixa eu ver aqui. Barra de aço. Eu não sei se eu fico andando com essa barra de aço para lá e para cá, né? Mas eu vou consertar a minha... Essa daqui... É... Acho até que eu vou reparar... Meu sapato... Aqui não tem mais ponto. Aqui tem um ponto... De conserto. Vou consertar também? É... Tá bom. O resto não precisa... Mexer. Hum... Armazenar os itens similares. Bom, conseguir armazenar alguma coisa aí. Isso é até bom. Essa... Essa possibilidade... De clicar em armazenar itens similares. Porque facilita... A nossa vida, né? Depois eu vou dar uma melhoradinha na minha base. E... Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada similar, não. Armazenar itens similares. Beleza. Armazenar itens similares. Ótimo. Eu tô querendo colocar... Essa... Essas metais por aqui. Isso é muito bom. Esse negócio de armazenar itens similares. Gostei mesmo. Agora eu vou... Colocar os milhos pra fazer. E no outro eu coloco as carnes para... Fazerem também. Aqui... Vou precisar de madeira novamente. Eu mal chego. Eu já preciso de madeira de novo. É... Sempre assim. Eu chego e preciso de madeira. Chego e preciso de madeira. Vou ter que chegar no ponto de levar a carne comigo. Porque... Não tem... Possibilidade... De... Vou usar essa água. Porque não tem a possibilidade... Porque não tem a possibilidade... De curar. Com... A latinha. Aquela latinha... Verde ali. A gente só aumenta... A barrinha de comida. Não. Achei péssimo. Vou dividir isso daqui. Não era pra usar não, mas... Foi sem querer. Vou levar... Duas... Garrafinhas. Acho que uma só tá bom. Uma só tá bom. Uma só tá bom. Agora eu vou guardar essa lata de comida. Será? Acho que sim. Pra evitar de gastar meu bife. Deixa eu guardar esses couros. Vou colocar esse couro aqui. Já que tem um couro aqui de... Péle de crocodilo. Vou guardar esse couro aí. Vou colocar... A garrafinha de água pra fazer. Então, no vídeo de hoje... Eu quis finalizar as missões... Que tinham para ser finalizadas. Eu queria... Pelo menos finalizar essas missões, né? Porque faz tanto tempo que eu tô... Com elas aí que... Vamos coletar essas coisas aqui? Faz muito tempo que eu tô com elas aí. O que é isso aqui? Consuma para aumentar o ataque máximo e mínimo em... Quatro durante quinze minutos. Olha! E eu não usei... Olha só o que que eu ganhei. Ganhei bastante coisa útil. Muito bom. Esse aqui não tem itens similares. Eu vou colocar esse aqui aqui embaixo, então. Vou ver aqui. Eu vou colocar esse aqui aqui. Carvalho eu com certeza não tenho. Eu gastei todos os carvalhos melhorando eles. Eu vou levar outra... Machadinha dessa aqui. Deixa eu ver aqui se desse lado aqui eu consigo fazer... Consigo. Consigo. Mas eu vou precisar de mais madeira. Eu preciso de madeira. Eu preciso de metal. Eu preciso de muita coisa. O que esse vendedor... Esse vendedor maroto tem aqui? Nada. Não tem nada de muito útil. Não tem nada de muito útil. Galera, esse videozinho hoje foi mais aqui na minha base. Guardando itens. Organizando. Melhorando a base. Porque eu acho que é importante eu trazer um vídeo mostrando como que tá a minha base pra vocês. Melhorando base. Mostrando esse tipo de coisa. Eu achei que facilitou bastante com a atualização a forma de melhorar a base. Que tá bem mais fácil. E principalmente porque agora eles criaram essa floresta da desolação. E lá a gente vê que tem muito. Mas muito carvalho mesmo. Então eu tô gostando bastante do jogo. Muito bom mesmo. Ele demonstra uma evolução enorme. E em breve eu vou na fábrica e ir no bunker. Porém eu tô me preparando pra isso ainda. Vou juntar itens de cura. Vou juntar muito matinho. Vou juntar bastante coisa. Eu preciso juntar comida também. Eu tô achando que eu vou vir aqui pra... Pra essa floresta nublada. E mandar ela ficar coletando, 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 coletando aqui as matinhas. E aproveito também e já faço os curativos. E mando ela fazer mais matinhos. Eu acho que seria interessante eu fazer assim. Então. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte esse vídeo. Compartilha com seus amigos. E comenta aí o que você achou. Me fala aí se você gosta desse vídeozinho mais light. Light de construção, de arrumação de casa. De... Eu acho que eu vou colocar isso aqui. Acho que eu vou colocar isso ali. Descobri esse negócio de ordenação rápida. Ordenação com as mesmas... Os mesmos itens que tem no baú. Aí ele vai direto pro baú. Eu não sabia disso. Descobri agora em vídeo. É... Me conta aí. Se você tá gostando desse tipo de vídeo. E se não for inscrito, chegou no canal através desse vídeo. Já se inscreve aí. E ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Tem vídeo todos os dias, às 8 horas da noite, aqui no canal. Então você não pode perder essa. Eu vou ficando por aqui. Encontro vocês amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Fui!